Oi pessoal, tudo bem? Nossa, como é bom estar com você nessa sintonia, a gente queria agradecer você que sempre está nos prestigiando, sempre você escuta essa pílula de transformação, nós que somos sementes da nova era, muito obrigado. Queria falar para você que todo primeiro domingo nós temos aquele trabalho onde a gente conversa com os desencarnados, o telefone toca de lá para cá, são os desencarnados que vêm falar com a gente, então você é o nosso convidado. Primeiro domingo, toda segunda-feira nós temos uma live aqui no consultório das 21h às 22h, atendendo você pelo telefone, para isso você precisa só se inscrever no nosso canal do Youtube. E todo domingo na Rádio Mundial FM 95.7 das 11h às 12h nós estamos na Rádio Mundial. Novidade, o nosso livro realmente pela Madras sai agora em janeiro, nós estamos muito felizes e quando chegar próximo nós vamos dar a data que nós vamos lançar, o endereço e nós vamos fazer uma festa, né? E você vai ser o nosso convidado. Outra coisa, como eu já falei, você precisa se inscrever no meu canal do Youtube, Sinuê da Silva Vieira. Outra novidade, a partir de janeiro, fevereiro, março nós vamos ter cursos online, você também vai ficar sabendo. Visita o nosso site www.transformacãointerior.com.br Bem, e se você quiser fazer uma regressão de memória, uma regressão de vida passada, é só você entrar aí, ligar para nós e a gente vai conversar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Que a espiritualidade nos traz. Viver para não morrer. Viver para não morrer. O que é a morte, né, pessoal? O que é a morte? A morte é um transformar, né? Isso mesmo. É sair de uma condição para viver em outra condição. Quero registrar aqui que a Cecília está conosco, sempre gravando. Muito obrigado, Cecília. Então, a morte é um transformar. O que acaba realmente não termina, né? O que acaba não termina. A morte é um transformar de um processo para um outro processo, de uma condição para uma outra condição. Só que essas ambas, estas condições, requerem a passagem por um processo de transformação e de aceitação, né? Aceitar estar na carne é uma das coisas mais maravilhosas que existe. E parece fácil, né? Mas, às vezes, não é fácil, porque nós estamos aqui na carne e não vivemos, vamos dizer, a nossa verdade, a verdade natural que existe dentro de nós. Aliás, é um problema. Nós vivemos desligados. Nós estamos na carne e, muitas vezes, estamos desligados, desconectados com a nossa alma, com o nosso coração. E aí, o que acontece? Quando a gente desencarna, a gente toma um susto, porque aí nós temos um entendimento da verdade da vida e da verdade que realmente nós somos. É. Então, deixa eu falar uma coisa para você. A morte, ela não existe. Ela se trata do espírito e do corpo. A morte, dentro desse processo de transformação, onde o corpo é só o envoltório que é utilizado para o tempo necessário de experiência, que a gente está aqui no plano carnal, o corpo, ele é descartado. Essa indumentária divina, né? Ela é descartada, né? Onde se dá uma transformação, né? E ela é descartada. Quando nós estamos aqui, nesse corpo maravilhoso, quando você está no seu corpo, o seu corpo é usado para você começar a sentir a sua essência, ter as suas experiências e se expandir como espírito e como consciência. Agora, quando a gente retorna para a pátria espiritual, lá é possível ter a dimensão do que nós superamos enquanto nós estávamos habitando um corpo como esse. Lá é possível você ter, vamos dizer, saber a dimensão do que você superou e do que você aprendeu. Muito interessante, né? Trazendo à tona nossa verdadeira vida e morte. É aquele filminho que as pessoas falam, né? Que muitas vezes os desencarnados dizem para a gente, olha, eu quando desencarnei, ficou passando o filminho todo da minha vida, foi muito rápido, foi cerca de segundos, eu vi tudo, nossa, é impressionante. Aquelas pessoas que tiveram experiência de quase morte, né? As pessoas viram tudo e depois voltaram, né? E muitas vezes, eu quando converso com os espíritos, os espíritos narram, né? Agora, olha que interessante, a morte na realidade é a não realização de si dentro dos planos evolutivos e traçados. Vamos entender. Então, como ninguém morre, existe uma transformação. Quando nós estamos na pátria espiritual, alguns espíritos dizem assim, nossa, eu realmente morri. Essa morte que os espíritos dizem, é quando eles não realizam aquilo que vieram fazer aqui no plano físico. Porque nós estamos aqui, não é por acaso. Existe um plano traçado para você, existe um plano traçado para mim. Será, a pergunta é, será que você está dentro do seu plano, aquilo que você combinou antes de reencarnar? Será que você está fazendo aquilo que você precisa, né? Para você evoluir? Com certeza você está evoluindo. Com certeza nós estamos aqui, nós estamos aprendendo. Agora, existem pessoas, por uma questão de ilusão, que saem totalmente fora do seu plano reencarnatório, né? Então, por que isso? Porque quando nós reencarnamos, nós reencarnamos aqui com alguns propósitos para que a gente se transforme, né? Nós somos espíritos, antes de reencarnar, a gente chega lá no plano reencarnatório e diz assim, olha, eu preciso reencarnar, eu preciso resolver isto, isto, isto. Eu tenho esse propósito. Eu, de repente, vamos supor, eu tenho uma tendência muito à bebida, às bebidas alcoólicas. Eu vou reencarnar, eu não vou beber, eu vou superar isto de verdade na minha alma, né? Então, de novo, quando nós reencarnamos aqui, nós temos alguns propósitos para a gente transformar em virtudes, né? E é interessante, quando a gente vem aqui, quando a gente retorna ao plano espiritual, né? Aí nós conseguimos ver o que deixamos de buscar para nos melhorar, aonde falhamos, ou será que nós desviamos o nosso roteiro? Puxa vida! Isto, muitas vezes, é que traz, minha gente, as dores e sofrimentos que muitos seres desencarnados passam nos umbrais. Nossa! São lamentações dolorosas da alma, sabe? Você... Eles lamentam, meu Deus do céu, eles trazem a sensação de morte. É uma, sabe, numa visão de que eles viveram no planeta Terra, tiveram um corpo, e eles não foram úteis para eles. Eles sentem uma sensação de inutilidade da vida. Foi tão rápido, tão rápido, né? Eles dizem, nossa, eu perdi meu tempo. Eu perdi a minha vida, né? Muitos desses seres dizem assim, puxa, eu não aproveitei para realizar os meus sentimentos, as minhas vontades. Nossa! Eu não aproveitei. E passou tão rápido, né? Puxa vida! Aí o espírito fica ali e começa do tipo, nossa! Eu combinei tanta coisa que eu iria fazer. Tudo estava traçado. O meu processo kármico estava tudo de acordo. Eu ia sair vitorioso, mas... Eu não vivi de uma forma positiva. E aí a pessoa começa a se arrepender de não ter feito o melhor que a pessoa podia. Por quê? Por quê? Porque estava na ilusão da matéria. Estava, né? Aquela coisa, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Estava, estávamos iludidos. Perdemos! A gente perde muito tempo com coisinhas mínimas, com coisinhas bobas. E, minha gente, eu confesso para vocês. É muito doloroso e triste ver esses nossos irmãos desencarnados sofrendo com dores em total desespero. Sabe? E eles dizem, poxa, sabe por que eu estou assim? Porque eu não vivi a minha experiência. Sabe, Sinuê? Eu não vivi com mais intensidade do coração. Eu não vivi e não falei para as pessoas que eu amava, que eu amava, que eu queria beijar meus filhos. Eu queria pedir perdão, desculpa. Mas o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu ego falou mais alto. E aí as pessoas ficam sofrendo. É. E muitas dessas pessoas definem estarem mortos. Mas não no sentido de não terem vivido. Mas, no sentido, como aquela música que diz, eu devia ter amado mais, eu devia ter trabalhado menos, ter visto mais o sol se pôr. Você conhece essa música do grupo Titãs? Muitas vezes, essa melodia é mencionada por eles, por esses seres que estão sofrendo, porque esta melodia traduz exatamente o que eles sentem naquele momento. Puxa vida. E muitos deles dizem assim, nossa, Sinuê, viver na carne é um presente. É a maior alegria da vida, porque a gente pode sentir o cheiro, o sabor, a sutilidade da criação de Deus. Sabe, lá, eles dizem assim, lá está tudo a flor da pele. E aqui só nos resta, sabe o quê? Ficar pensando. Ficar na saudade por não ter feito mais e sido melhor. Então, minha gente, olha como nós, que estamos ainda na carne, graças a Deus, né? Nesse momento, que tal você pensar e, de repente, se colocar no lugar desses nossos irmãos e pensar, como será que eu estou vivendo aqui na carne? Eu estou fazendo realmente o meu melhor? Por quê? Para a gente não se arrepender. Porque você há de convir. A vida é muito breve e deve ser vivida com muito amor, muita vontade, muita verdade. Como sim, muita verdade, aquilo que habita no seu coração. Verdade. Sabe, nós precisamos, nessa vida, usufruir da sua grandiosidade o máximo possível. Para que, quando a gente partir, a gente possa apenas sorrir por ter vivido o melhor que a gente pôde viver. Então, eu convido você, nesse momento, a fazer uma vibração a todos os nossos irmãos que se encontram nos umbrais. É, quando acabar essa pílula, onde você estiver, faça uma prece. Vamos emanar muito amor a eles e dizer para eles que eles vão ter nova oportunidade. Dizendo para eles que, para eles se perdoarem, para eles seguirem o seu caminho. Para que eles tenham fé e acreditem na luz do amor divino que nunca vai abandonar ninguém. Então, eu convido você, nesse momento, né, vamos viver, né, de uma forma boa. Vamos ser felizes. Vamos agradecer esse momento pelo dom da vida. Se está sol, vamos agradecer. Se está chuva, vamos agradecer. Vamos agradecer as pessoas que estão conosco. Vamos agradecer tudo que a gente tem, tudo que a gente é. É, porque, e é interessante, essa prece para esses nossos irmãos, nós vamos poder proporcionar a eles um benefício. Né, para que eles não se sintam mortos. Não. E eu convido você, porque tudo que sai de você volta para você. E, nesse momento, eu queria agradecer por você estar fazendo essa prece junto comigo para os umbrais. para que esses irmãos se sintam vivos e que saibam e tenham certeza, de novo, que o divino não nos abandona jamais. Tá bom, meu gente? Olha, nós ficamos por aqui. Eu agradeço imensamente você. Até mais, meu gente. Valeu. Tchau. Tchau.